Olá pessoal do canal Plantando e Colhendo em Curitiba Sejam bem-vindos mais uma vez No vídeo de hoje eu vou falar sobre mudas de uva Através da estaquia A estaquia que você não sabe como que é É feita através do galho da uva Através do galho da uva É como se fosse uma estaca mesmo E essa parte de baixo que vai ficar dentro da terra Você tem que cegar a gênua aqui Segue essa gema Vai ficar debaixo da terra E a gema de cima vai brotar aqui Se ela brotar duas gemas Você tem que cortar uma E deixar só uma para servir de guia E quando ela chegar na altura Mais ou menos de Uns dois metros Para você formar uma barreira horizontal Você pode ir em cima Ela vai abrir dois Um lado para o outro Então no caso aqui eu vou plantar na garrafa PET Além de você estar reciclando Você está fazendo uma muda muito bonita E a muda que eu vou fazer é tipo esta daqui Essa aqui é da uma uva francesa Que ela é bem espetinha A Malbec Aí eu vou deixar aqui o desenho aqui No canto aqui para vocês verem a uva Eu tenho essa parreirinha aqui no meu quintal Aí eu tirei dela para fazer essa muda aqui Então na hora de colocar dentro da garrafa PET Você não pode empurrar ela assim Você não pode empurrar ela assim Você tem que usar um galhinho Ou no caso aqui eu vou usar um ferrinho Aí você faz um buraco aqui E coloca ela dentro aqui Aguardar mais ou menos um mês Um mês e meio Ela já começa a brotar assim Aí depois escolher um lugar aí No seu quintal aí Para fazer o seu parreiral Plantar ela Colocar uma guia do lado E é isso aí Eu vou mostrar outras mudas para vocês aí Que eu fiz Pessoal continuando Vocês podem ver que eu usei uma terra bem arenosa Que facilita na formação da raiz Olha aí A gente está plantadinho aqui E aí é só regar Você tem que colocar bastante água mesmo Deixar a água descer Para ela tomar conta de toda a garrafa PET Apanhar mais um pouco da água E deixar ela bem úmida Aí depois pode ir regando controlado Umas duas vezes na semana Beleza? Então é isso aí Eu vou mostrar aqui As outras mudas que eu tenho aqui para vocês Como eu prometi Pessoal continuando Falando a respeito das mudas De uva No caso Isso aqui foi plantado Direto no chão Já tirei do vasinho E plantei no chão Olha aqui a muda dela Então se ela não sair outra Aqui nessa gema Eu vou podar aqui E deixar só essa aqui Como guia Aí essa aqui também Está brotando A gema E é isso aí Essa aqui é da mesma uva A uva francesa Aquela bem pretinha Malbec E outro detalhe Não esqueça de furar o fundo Da garrafa PET Para poder fazer a denagem Da água Na hora que estiver irrigando Essa aqui é Meu parreiralzinho É pequeno Dentro do quintal Fiz um tipo de plantação Na vertical Não aquela Parreira horizontal E agora Estamos na época Da brotação Está começando a sair Os cachinhos E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber Novas dicas E até o próximo vídeo Tchau pessoal